Tá aqui, rapaziada, tá aqui. É aqui que iremos hoje a rodízio de sushi e a la carte. Obviamente a gente vai no rodízio, né? Estamos aqui com quatro board builders, né? E vamos comer igual um caralho. Salve, rapaziada, salve. Tem aqui rodízio, tudo certinho? Então vamos aproveitar bastante, hein? Vamos lá, né? Vamos aproveitar hoje? Não. Vou limpar em mencine. Hoje, hoje, finalmente, pô. Vai, vai, merece. Pô, depois de tanta desgraça, né, velho? Ah, não. Pô, o carro, o pneu furou e, enfim, não dá pra comer, caralho. Vai terminar tudo bem, tá morrendo de foda. Isso que é legal, velho. Como é que é? Não importa o valor. A gente nem perguntou. O pessoal passou o Black, velho. Ele só entrou, tem uns os Mercedes, ele fora, uns três assim. Ah, não dá nada, velho. Eu tinha um Z4 também, velho. Eu era mais pobre. Entendeu? Tem nada a ver, entendeu? Às vezes não é sobre o carro, né? Tem nada a ver. Eu tô querendo trocar o Jeep, eu quero andar de Uno agora, velho. Anda com um novo... Um novo mode, um ATC. Não, esses carros só dá dor de cabeça. É o Palio 2007. Tá ótimo. Top, top, top. Lindo. Top, eu ainda sou o Palio inteiro. Pronto? Aposto que é Pronto. Não, Prato. Sabe, o Palio 2007 é sempre Pronto, palho. É, Pronto. É óbvio. Pai de um Pai. Ai, como... Achei que Pronto. Esse é o Round One, rapaziada. É, tem mais aqui essa porra, né? Fuxizeira com coisa boa ali. Negócio que é gosto de cara, o ceviche. Mais disso. Ah, eu quero Coca. Eu quero Coca, pode mandar. Gratidão, Pai. Coca. Olha que delícia, rapaziada. Vamos lá. Nossa. Não, né? Vai ser com muito tempo. Meu pra caralho. Olha, não param aqui, ó. Na verdade, eu tô cansado, né? Só começando. Só começando. Então vai ter que virar à noite comendo. É 24 horas, vão virar à noite até sair pro aeroporto. São 24 horas de... Imagina! A gente vai tomar por menos um giro. Record no galo. No Facebook. Bora. Será que vai comer mais? Qual que você não gosta, mano? Esse aqui, ó. Eu gosto dele grelhado. Acho que ele tem que ver a mais de sabor. Ah, tá. É, esse aqui só. Esse aqui é muito bom, meu irmão. Mas esse grelhado fica bom. Esse aí é cru. Rapaziada. Enchil. Enzo. Esse aqui é o Enzo. Tá? Tô aí há nove meses com ele. Eu tô cuidando muito bem. É homem, se vocês querem saber, tá bom? Deve nascer daqui a pouco já. Eu quero convidar todo mundo aí pra quem quiser depois ver a festa aí de nascimento. Acho que é meu comendo. Fui, pai? Ainda tem mais. Cabe mais, meu irmão. Eu ainda não tô grávido, não. Tô só de três meses. Qual que é o nome? O meu é Valentina, igual a filha do querido. O meu é Valentina, é um ótimo nome. O seu é o Enzo. O Enzo e Valentina. Enzo e Valentina. Eu vou convidar todo mundo de vocês aí pra festa de nascimento. O Enzo, que você vê que a pele ainda tá bem colada, né? Porque o Enzo tá empurrando bem os músculos. Isso é bom. Ó. E a Valentina, cadê? Vai ser, né? Os irmãozinhos de partos. Espera aí, olha. Que bonitinho. Tem algum nome pro seu, pintor? Não. Ah, o meu é Gabriela. Gabriela. Nomes originais. Nomes originais, né? Tá parecendo a Gabriela mesmo. A barriga ali. Tá a cara de Gabriela. Tá porra. Tá até estupando a mais ali, ó. A Gabriela tá empurrando. A Gabriela tá empurrando, ó. Ah, rapaziada, é isso. Vai chegar o doce ainda e tem noz, suquinho é gostoso. Rapaziada, esse aqui é laranja natural, mas melhor suco possível. Suco de laranja natural com acerola, mano. Que risco mesmo. Nossa, o Enzo está cada vez maior, rapaziada. E temos sorvete de tapioca e um pouco de coca pra ajudar. Vamos mudar. Não, mas coca, né? Mas acho que é dele. É dele? É, é dele. Mais coca? Gostou do sorvete, mano? Eu gostei. Ah, eu vou provar de novo e vou ver. Gosto de sorvete, é uma máscara de chocolate, creme, né? Morango. Vamos ver se eu e o Enzo a gente vai provar, porque agora não somos mais um, somos dois. Tá, brininho. Somos dois. Duas pessoas. E aí, Enzo? Gostei. É. Não é ruim, é porque eu tenho inchado mesmo. Mas não é ruim, eu comeria bem de boa se eu não soubesse que eu não tenho inchado. O rapaziada está nascendo, eu estou sentindo que ele quer sair, tá? Quando a gente sair daqui, a gente vai para o hospital mais próximo que eu vou ter meu filho. Tá todo mundo convidado para a festa de nascimento, pós, não é? É isso. Rapaziada, cheguei, caguei em 20 litros. Caguei pra caralho, rapaziada. Caguei muito, rapaziada. Eu fui ver, mano. Eu estava cagando, 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 nem vi. Aí eu fui, porque todo mundo... Não mente pro Rafinha. Todo mundo que caga, sim, vê como é que tá depois. Não mente. Não mente, se você caga, você vê como é que tá depois e vai tomar no seu... Eu vi, mano, tava uma mistura. Foda-se, rapaziada, tem que falar. Tava uma mistura de duro, mole, estranho e... Caralho, cuzão. Caralho, mano. Eu vi, comecei a rir. Que era muita bosta, mano. Muita bosta. Muita comida, rapaziada. Quando você tá em preparação, mano. Tu fica dias comendo muito pouco. O estômago, ele diminui. Ele acostuma, né? É depois de tu já chega mandando tudo que tu vê. Eu mandei um litrão de milkshake. Os quatro hambúrguer, chocolate, panetone e sushi. Olha lá, mistura de coisa. Mandei mais um panetone aqui. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Tu caga. E muito. Eu fiquei igual o Palumbo. Editor, coloca aí a foto do Palumbo, do palumboísmo. Acha aí e coloca uma foto aqui em cima... Aqui em cima em manga. Eu tenho probleminha. Aqui em cima do palumboísmo, editor. Eu fiquei assim, rapaziada, com o Enzo durante horas. Agora que o Enzo tá diminuindo e ainda não diminuiu. E... É isso. É? Foi o vídeo de hoje da comida. Não aguentei muito, mas deu pra comer até que bastante, assim. Eu não gravei antes porque o Lely estragou o carro. A gente ficou umas boas horas ali pra consertar a roda do carro. Aí depois a gente foi pro sushi. E antes disso, depois do campeonato, eu comi um hambúrguer. Eu comi quatro barrinhas de proteína. Crunch, alguma coisa. Depois é a nova da Growth. Ah, eu comi um panetone que o Victor me deu de presente. Obrigado, Victor. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Uns biscoitos, chocolate. Porra, até esqueci, meu. Eu comi mais. Comi mais. Eu não lembro. Eu comi mais. E teve o sushi também. Ah, e um litro de milkshake. Foi o que me encheu, rapaz. Era um litro de milkshake do Bob's. Eu achei que ia estar melhor. Eu fui tomando, meio que tomando. Eu achei que ia estar melhor, mas o melhor de todos, mano, é o milkshake do Ed's Fine Burger. Se aí tem na sua cidade, pesquisa Ed's Fine Burger, milkshake. É o melhor que tem, tá? Isso que eu não tô sendo patrocinado. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, tá? Se inscreve e ativa as notificações. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Vocês fazem o meu dia cada vez mais feliz, tá? Muito obrigado por todo mundo mesmo. De verdade. Um beijo. Um beijo.